Então como é que vai acabar? Vai acabar lá em cima, perto da lua, do sol, das estrelas. O que vai acabar? Vai acabar lá em cima, perto da lua, do sol, das estrelas. E tem até fantasma em garrafa, e um dragão ligado no colchão de gás. Chega mais um pouco, vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais. Chega mais um pouco, quanto mais gente vem ter, mais gente vai ver mais. E tem até fantasma em garrafa, e um dragão ligado no colchão de gás. Chega mais um pouco, quem quiser se divertir, chega mais um dia, o que o balão já vai subir. Vamos pra uma festa numa casa abandonada, fazem muitos anos, hoje é da garotada. Chega mais um pouco nessa nossa aventura, chega mais um pouco na alegria e na loucura. Chega mais um pouco, vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais. Chega mais um pouco, quanto mais gente vem ter, mais gente vai ver mais. E tem até fantasma em garrafa, e um dragão ligado no colchão de gás. Chega mais um pouco, vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais. Chega mais um pouco, quanto mais gente vem ter, mais gente vai ver mais. E tem até fantasma em garrafa, e um dragão ligado no colchão de gás. Chega mais um pouco, vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais. Chega mais um pouco, quanto mais gente vem ter, mais gente vai ver mais. E tem até fantasma em garrafa, e um dragão ligado no colchão de gás. Chega mais um pouco, vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais.